O que Hollywood fez até agora somente com cenografia, os russos conseguiram com realidade. O primeiro filme de ficção gravado na órbita da Terra estreou nos cinemas russos nesta quinta-feira. O Vizov, ou O Desafio em tradução livre, é simbólico na longa corrida espacial entre Moscou e Washington. Para realizar o filme, que conta a história de uma cirurgiã enviada à Estação Espacial Internacional para operar um cosmonauta ferido, uma atriz e um diretor foram até a estação em outubro de 2021, onde permaneceram em órbita por 12 dias. O projeto foi realizado de forma rápida para se antecipar a uma iniciativa americana liderada por Tom Cruise. O filme se tornou motivo de orgulho para Moscou em meio a uma rivalidade espacial com Washington que remete aos tempos da Guerra Fria. O longa foi co-produzido pela agência espacial russa Roscosmos e pelo canal de televisão Pervi Canal. As cenas foram gravadas no módulo russo de 230 M3 da ISS e a participação de três cosmonautas russos na estação dão um efeito de autenticidade ao longa. Para produzir os 50 minutos de filme, o diretor Kriish Penko, que foi responsável pela câmera, luz e som, registrou 30 horas de gravações. O protagonismo fica com a atriz Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica russa. A atriz Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica russa. A atriz Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica russa.